Fala galera, tudo bem? Estou de volta aí para trazer uma adaptação de modelo de maiô. Semana passada eu fiz uma base de corpo de bode ou de maiô para que a gente trabalhasse numa adaptação dali para frente. Estou trazendo aqui para vocês hoje um maiô de um ombro só, com um leve franzido na lateral esquerda e também ele delineia exatamente o busto esquerdo aqui. É um maiô bem resort, um maiô bem descolado para a galera poder usar desfilando nas piscinas da vida. E vamos lá, as costas dele, tem outra imagem aqui para apresentar também. Então as costas tem só um leve arredondamento. Ele não é um maiô muito cavado, até deixo essa imagem para mostrar que ele não é tão exageradamente cavado assim. Mas ele tem aí umas curvas bem legais para se trabalhar. Então está aqui, ele tem um franzido lateral, ele tem uma cava, uma boa cava aqui no lado direito. E é isso aí, vamos trabalhar em cima dessa adaptação aí dentro da nossa base de corpo, que eu deixei no vídeo passado. E vamos começar aí o nosso trabalho. Vamos lá. Eu tenho aqui uma base de corpo, como nós havíamos trabalhado aí anteriormente, onde eu tenho costas e frente. Eu tenho todos os processos aqui das linhas de construção, de entrecavas, de busto, de cintura, de quadril, de fundilho, fundilho, perdão. Enfim, aqui tem todas as linhas de construção que são necessárias aí para a gente trabalhar. A gente vai deixar aqui o modelo, a amostra, para a galera poder entender aí mais ou menos, dentro dos propósitos aí de shape, de formato, o que a gente está trabalhando em cima dessa adaptação. Queria expor uma coisa assim bem interessante, que quando a gente for trabalhar numa adaptação, é interessante a gente deixar os moldes, tanto frente quanto costas, as laterais, uma voltada para a outra. É mais fácil para ter o entendimento, é mais didático, é mais produtivo, porque o que acontecer, de certa forma, na parte da frente, automaticamente, a gente reproduz na parte das costas. Então, para deixar aí mais interessante o nosso trabalho. Tá ok? Vamos lá. Primeira coisa, né? Esse maior, ele tem aqui um lado com uma alça, mas o outro lado não tem. Então, a gente precisa dar um ajuste, tá? Precisamos retirar um pouco mais desse busto para ele poder ter uma sustentação melhor. Mesmo que a gente utilize na borda, nos acabamentos aqui de busto, tá? Entre a alça e o busto, um elástico ou uma borracha de silicone que sirva como acabamento interno, o que seja. O ideal é que a gente dê realmente uma leve entrada nesse busto, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte, tá? Nós vamos subir essa coxa. A gente vai trabalhar aqui com uma medida mais acima da linha de quadril, que está aqui. Ok? Exatamente. Está demonstrada aqui a linha de quadril. Eu procuro deixar essas linhas aqui para a galera, para ficar bem claro aí qual que é o nosso processo de construção, né? Eu acho que fica mais agradável a exposição, né? E o visual para que todo mundo aí consiga identificar o que está acontecendo, para poder fazer essa adaptação. Então, a primeira coisa que a gente vai trabalhar aqui é a seguinte. Nós vamos subir, tá? Essa cava da coxa para poder deixar o maiô mais cavado. Então, eu vou até a construção, eu vou até ponto por coordenada e em ponto por coordenada, eu vou marcar. Deixa eu mudar de cor aqui para ficar um visual mais interessante aí a construção, para ver a adaptação acontecendo, né? Então, vamos lá. Eu vou marcar aqui com ponto por coordenada, 6 centímetros subindo do quadril em relação à altura do quadril. Então, vamos lá. 6 centímetros. Pronto. E nós vamos redesenhar essa cava da coxa. Lembrando que o ideal é que a gente, ao redesenhar a cava da coxa, com a ferramenta curva, não é interessante a gente eliminar essa região, estreitar essa região. Não fica nada agradável, de certa forma, a gente estreitar muito essa região, porque o maiô vai ficar extremamente cavado, o que não é muito adequado. Então, vamos fazer uma curva aqui até aquela região. Sempre que vocês fizerem aqui o processo de começar a curva, procurem manter praticamente entre esta linha e a próxima que eu vou trabalhar. Procurem fazer uma angulação que não se crie bico nas laterais, tá? Quando formos costurar, tá? Então, é mais interessante a gente deixar sempre uma construção num ângulo de 90, né? Num ângulo reto, que é mais assertivo aí na hora das costuras, né? Na hora de bater as costuras. Então, vamos lá. Aproximadamente aqui, e aí a gente vem passando, sem cavar muito, como eu falei, e a gente vai buscar mais ou menos aqui o ponto médio deste segmento de baixo, para que eu tenha uma continuidade de cava. Pronto. Aproveitar que a gente está fazendo o trabalho aqui no trecho da coxa da frente. Vamos repetir o mesmo processo na coxa das costas. Lembrando que ela é menos cavada do que a frente. Então, idem. A gente procura sempre trazer uma angulação mais adequada. Não precisa dar tantos pontos de curva, tá? Não é necessário. Errou. Não está agradável? Vamos lá. A gente manipula, modifica. O importante é fazer uma curva agradável, tá? Para que ela não fique tão cavada. Esse maiô que a gente está fazendo aqui agora é exatamente o dessa foto. É o mesmo. Eu fiz o maiô antes para poder apresentar para vocês aí exatamente como vai ficar essa curvatura. Essa marca que está saindo aqui no manequim é o que a gente pode chamar de a cava da coxa americana, tá? Aqui é um outro processo de modelagem do maiô e... Enfim, podemos até fazer futuramente aí para todo mundo trabalhar em cima disso. Outra coisa que eu quero deixar bem claro é o seguinte. Na parte da frente, eu tenho uma transposição, ok? Ou seja, quando esse maiô for costurado, esta parte da frente, ela vai passar para trás com uma certa transferência de valores para que este recorte, para que esta junção não fique exatamente no meio do maiô. Isso é relativo. Tem muita gente que trabalha aí de diversas formas. Mas eu prefiro colocar sempre um pouco a mais aqui. Eu prefiro fazer essa transposição para que esta costura da frente, quando a pessoa vestir o maiô, essa costura fique mais para trás no fundilho e não tão à frente. Porque é ruim, né? Fica um visual estranho. Eu realmente não gosto. Então, enfim, preferência aí de cada um, ok? Ótimo. Feito isso, eu vou recortar estas linhas, recortar esta parte aqui. Eu vou eliminar essa linha aqui do quadril, que pode trazer um problema de corte aí para a gente. E nós vamos cortar esta parte, as duas. Então, eu venho até a produção e vamos cortar. Eu vou indicar o meu molde e vou fazer esse corte, ok? Caso não aconteça, é porque esta linha aqui pode estar trazendo problemas para a gente, ok? Vamos lá novamente. Cortar no automático. Uma intersecção aqui, vamos cortar o outro lado, vamos ver se ele responde do outro lado. Ok, o outro lado cortou. Pronto, é só deletar, não precisamos mais dela, tá? E provavelmente ela não está cortando por causa deste trecho. Deixa eu fazer aqui um pequeno ajuste para fazer esta peça cortar para a gente. Às vezes um pequeno trecho não deixa a peça ser cortada, ok? Vamos lá novamente. Produção, cortar. Eu vou indicar o molde e vou indicar a minha linha de corte. E agora ele cortou. Por que que acontece isso, tá? Às vezes nós temos aqui nesse trecho, quando nós desenhamos alguma linha, ela entra, ela atravessa a linha de construção do maiô, tá? Então ele meio que entra em confusão com esta parte do corte e isso acaba não trazendo a ferramenta, a função correta da ferramenta ali para funcionar. Então a gente vai lá e dá uma ajeitada. A gente faz isso para poder deixar com que as linhas corretas sejam cortadas ali e mais fácil para trabalhar. Ele criou um ponto aqui, tá? Um ponto que para a gente não tem interesse nenhum. Então nós vamos até a manipulação e nós vamos limpar esse trecho até a linha de fundilho, que é esta aqui. Então vamos lá. Define curva no sentido horário sempre. Eu vou indicar o molde aqui. Eu vou começar deste ponto até a lateral no quadril e eu vou colocar seis pontos para poder deixar mais adequado, ok? Pronto. Bom, eu comentei que a gente ia fazer um ajuste nesta lateral e obviamente que na outra lateral também, tá? Porque esse maiô, ele só tem estrutura exatamente num ombro só. Então o adequado é que a gente retire aí um pouco de medida dele para deixar o maiô mais firme no corpo, tá? Então vamos lá. Próximo passo. Nós vamos exatamente diminuir a lateral em relação à cava. Então vou pegar aqui... Vou pegar uma reta para ficar claro aqui a demonstração só para a gente poder... trabalhar melhor para vocês verem como é que funciona isso, tá? Eu vou aqui na minha linha de cava e eu vou entrar nessa linha de cava um centímetro e meio nessa cava e um centímetro e meio nesta cava. Vou em ponto por coordenada novamente e marco neste ponto um centímetro e meio em X. É um bom ajuste, tá? Ok, marcado e novamente do outro lado um centímetro e meio. Vamos redesenhar aqui essa lateral. Pronto. Ok. E vamos desenhar aqui essa outra lateral das costas. Pronto. Feito isso, nós vamos dar um ajuste aqui e trazer toda essa região de cava até essa nova... Esse novo ponto aqui que eu desenhei, tá? Que nós retiramos aí de medida. Ok? Vamos até a manipulação, modificar, trabalhar com proporcional e vários pontos porque eu quero mexer desde esse trecho até a linha de cintura. E aí eu vou clicar nessa ponta do baixo de cava e trazer até a lateral. Tá? Não se preocupem com isso, se está faltando ou não, porque realmente isso é um ajuste que está sendo feito, tá? Para que essa peça tenha mais segurança no corpo. Novamente aqui, deste lado, e faremos o mesmo processo e a gente traz essa ponta do baixo de cava até o novo ponto que a gente desenhou aqui. Tudo bem? Continuando. Próximo passo. Nós vamos aqui... Deixa eu devolver a linha de busto que eu tinha anteriormente, né? Essa linha de busto que eu estou dizendo é esta aqui. Vamos devolver ela aqui. Ela tem 8.25. Deixa eu só marcar aqui que é uma linha de busto que eu não posso ficar sem. A marcação do meu busto, meu raio de busto, ela tem 8.5. Prontinho. Vou desenhar o raio que eu vou trabalhar com 7 centímetros. É o ideal aí para trabalhar o volume do busto. Ok. Pronto. Vou transformá-lo numa linha fixa, numa linha auxiliar para o molde, marcações. Eu vou inserir ele como linha auxiliar. Daqui a pouco vocês vão ver aí o porquê disso. Pronto. Somente ela. Tá? Na verdade, eu nem preciso mais dessa linha que digava, porque eu já tenho todo o meu processo feito aqui. Eu vou deletar esta parte que não temos mais interesse em, inclusive, essa linha de busto. Tá? Próximo passo, vamos desdobrar as duas modelagens. Então, eu vou desdobrar as costas. Tá aqui. Já com o ajuste que eu queria fazer, que eu precisei ali fazer por causa da segurança, né? que precisamos ali no busto. E mais uma vez, eu vou desdobrar a frente. Tá? Quero deixar claro somente que esses arcos que eu coloquei aqui é só para a gente ter a dimensão do que vai acontecer aqui com a nossa peça. Tá? Para ficar bem claro aí qual que é o processo de trabalho. Tá? Vamos lá. Nós vamos deixar este lado como sendo o lado sem alça. Ok? Aqui. Que é o lado esquerdo. Tá? O lado esquerdo para quem veste. Ok? É, no nosso caso, o lado direito para quem está vendo, mas é o lado esquerdo para quem veste. Este lado, nós vamos manter essa altura de cava. Só que este também, mas este de cava, nós vamos fazer um rebaixamento de cava a um centímetro e meio apenas. No máximo, já está ótimo essa medida, não tem a necessidade de fazer uma medida tão grande assim. então, nós vamos até a manipulação, eu vou pegar a ferramenta mover ponto e nós vamos trabalhar em x zero e em y menos 1.5 porque esta cava vai descer. É o meu lado direito, então eu clico aqui e desceu. Depois eu faço a mesma coisa com este lado das costas e ok. por isso que é interessante a gente trabalhar sempre com os dois moldes, trabalhar com os dois moldes, um ao lado do outro, com as mesmas linhas aqui representando exatamente o que a gente precisa, é mais fácil para trabalhar inclusive. Vamos lá, deixa eu estender essas retas para ficar mais fácil o entendimento. Esta aqui é a linha do entrecavas, ela se mantém até aqui. Esta aqui é a linha do busto, vai se manter lá para o outro lado. A linha da cintura também fechou. A linha do quadril, ela não vai estender fora do quadril, mas ela vem até a parte da coxa e a linha do fundilho que continua nesse trecho aqui. Ok? Maravilha. Deixa eu tirar esses pontinhos de controle daqui de baixo que eles não nos interessam mais. Esse também e ok. Próximo passo. nós descemos estas duas cavas, mas esta se mantém porque esta parte de cima que esta parte da lateral esquerda ela não tem sustentação. Repetindo, por mais que se coloque elástico, por mais que se coloque um acabamento para dar segurança, ela não tem a sustentação que o outro lado tem que possuir alça. Ok? então a gente precisa manter às vezes até subir no caso essa medida para que ela abrace aqui embaixo do braço. Vejam, é interessante que ela faça ela acomode de certa forma o busto mas também precisa ter a segurança de não cair. Ok? vamos fazer o ombro vamos pegar o ponto médio do ombro construção reta e eu vou marcar o ponto médio do ombro. A gente pode fazer uma alça aqui dividir uma alça entre esse ponto médio para o decote ou do ponto médio em relação à cava mas se a gente analisar bem veja que o maior ele a alça desse maior ela pende mais para o lado da cava do braço do que do pescoço tá? Então é muito mais interessante a gente jogar e também ela dá um visual mais elegante tá? Fica uma peça bem interessante aí para resort e tudo mais tá? Mas vamos lá nós vamos marcar a partir do ponto médio 3 centímetros exatamente 3 centímetros lá aqui 3 centímetros a partir do ponto médio então eu marco no perímetro 3 centímetros pronto ok e aqui no decote da frente tá? Nós vamos marcar em Y 10 centímetros isso vai depender bastante aí do jogo que do decote de como vai ficar e o jogo que vai dar aqui em cima do busto esquerdo da joia mas vamos lá uma dica legal é seguinte se a gente tiver um problema muito grande uma dificuldade para traçar uma curvatura ideal né? para trabalhar esse esse decote a dica que eu dou é a seguinte deixa eu mostrar aqui no outro modelo que eu estava trabalhando o ideal é que a gente faça uma estrutura para poder ajustar essa questão por exemplo eu vou trabalhar aqui uma reta eu preciso fazer essa curvatura às vezes é complicado a gente conseguir chegar nesse movimento tá? então uma dica legal aí para a gente trabalhar é a seguinte pega uma reta deixa ela mais fininha aqui para para ficar mais visível mais claro para não misturar com as outras linhas eu clico nessa parte do ombro e trago até aqui e depois até esse outro trecho que é o baixo de cava do lado esquerdo feito isso eu vou em construção ponto por coordenada eu vou encontrar o ponto médio dessa linha e eu vou aplicar ele um centímetro no diâmetro pronto ele vai ultrapassar um pouco mas tudo bem a gente não pode esquecer que estamos trabalhando tudo aqui com um tecido com alta taxa de elastano de elasticidade tá? e aqui novamente eu vou encontrar o ponto médio e vou marcar no diâmetro um pouco mais 1.5 para a gente conseguir chegar numa curvatura interessante vamos trocar a cor para ficar visível dentro disso vejam construção curva ligue todos esses pontos tá? todos os pontos até a gente considerar que é uma curva agradável queria deixar claro que essa circunferente utilizada aqui de raio de busto tá? foi somente para a gente ter uma visão tá? de até onde nós podemos trabalhar para fazer um modelo somente isso tá? esse modelo não vai bojo não nada disso tá? ele não tem essas estruturas esses aviamentos tá? enfim é apenas para a gente ter uma ideia de como essa peça vai se ajustar o corpo e como é que ela vai delinear essa parte de cima vou pegar a ferramenta curva e vou começar aqui desse ombro vou passar por esse ponto vou passar por outro ponto olha eu ligo todos os pontos venho até esse ponto e eu finalizo no meu baixo de cava veja automaticamente eu não preciso mais como eu disse né é só uma é só um auxílio vamos remover aqui essa daqui ó ó vamos removê-lo pronto ele é só um apoio realmente ele é só um apoio e todas essas linhas azuis que eu fiz elas são um apoio para poder fazer tá o desenho da curvatura do busto vejam olha como fica legal tá a mesma coisa a gente vai fazer aqui ó nós vamos procurar respeitar esse diâmetro para poder trabalhar aqui uma uma cava legal tá assim só para identificar aí ó tem uma medida aproximada de dois centímetros aqui em cima quando nós fizemos ali a a medida de ombro ficou uns 2.25 dá para vir mantendo tá dá para manter os dois que nós temos aqui aqui embaixo também mas é só para ter aí uma uma visão do trabalho que a gente vai elaborar tá o que que é interessante a gente fazer nós já descemos essa cava tá nós já trabalhamos os pontos que nós queríamos então o legal aqui agora é pegar a manipulação vem até o modificar proporcional sempre com vários pontos n pontos significam vários pontos a gente clica no baixo de cava e traz até o ombro nesse ponto que é o que nós vamos modificar eu clico e trago ele até aqui se por acaso essa medida não fica legal tá essa alça fica estranha a gente ainda pode manipular um pouquinho mais aqui nessa região tá aproximadamente nesse espaço pra que essa alça entre um pouquinho mais e aí a gente vai manipulando até que ela tenha ali algo agradável pra gente poder poder trabalhar melhor vamos melhorar aqui vamos trabalhar aqui com alguns cinco pontos sete pontos é isto manipulação modificar e vamos tentar trabalhar essa região aqui trazê-la um pouquinho mais pra dentro bem sutil e aqui também lembrando que esse arco que eu fiz aqui embaixo ele é somente tá uma ideia do que nós poderíamos trabalhar ali como limite tá a ideia é mais ou menos essa porque essa peça toda vai esticar tá e esse raio aquele tá na medida de um corpo normal e o modelo que nós temos já está com as proporções de elasticidade então não compensa a gente reduzir também esse busto não tem a necessidade é só pra ter uma visão aí do que vai do que vai limitar o nosso trabalho tá joia vamos lá vamos eliminar novamente aqui essa linha auxiliar vamos remover ela aqui ok e temos aqui a parte da frente ainda não está finalizada tá mas é isso aí continuando vamos transferir tudo que nós fizemos aqui na região dos ombros para as costas tá vamos lá nós fomos até a construção nós marcamos ponto por coordenada no ponto médio aqui e nós abrimos este ombro vamos trocar a cor novamente pra ficar igual dos dois lados o trabalho nós marcamos aqui nós marcamos na construção ponto por coordenada o ponto médio e três centímetros de alça que é o ideal pra trabalhar ok não tem a necessidade de uma alça exagerada tá fica até feio de certa forma três e meio centímetros tá um bom tamanho tá vou dar uma melhoradinha aqui peraí vamos lá aqui ó dá só uma melhorada aqui nessa alça pra ficar mais interessante pronto depois a gente pode até voltando ali um pouquinho pra frente editar essas curvas tá bom pessoal deixa eu colocar menos pontos pra ver isso tá ótimo seis maravilha vamos fazer a mesma coisa aqui o mesmo trabalho que eu fiz aqui na cava da frente a gente vai fazer nas costas tá então vou até a manipulação eu vou modificar proporcionar n pontos e eu vou trabalhar a cava das costas vou manter o ponto do baixo de cava vou retornar pro ponto de ombro em relação a cava e só vou trazer a medida que eu preciso aqui ok nós precisamos trabalhar essa região aqui nós precisamos encontrar exatamente esse ponto de caída pra fazer essa curvatura tá temos aqui aproximadamente uma medida ela tem que ser um pouco maior porque a gente está trabalhando aí com a com a parte das costas e a parte das costas segundo o nosso modelo vamos lá 15 centímetros nós vamos descer aqui nessa nesse decote costas então eu vou até a construção passar ele pra cá e nós vamos marcar em y com ponto por coordenada 15 centímetros pronto encontramos a ideia é basicamente a mesma tá a gente pode trabalhar com retas e começar a trabalhar essa curva como apoio tá às vezes às vezes o pessoal que está modelando tem muita dificuldade em fazer essas curvaturas então pensem pensem um pouco fora da caixinha comecem a trazer ali tá retas de apoio aqui aqui e aqui ok ligue esses três pontos pra poder fazer aí um um processo processo de trabalho mais mais excelente tá vamos marcar aqui ó nessa parte no ponto médio eu vou marcar meio centímetro em diâmetro 0.5 ok é bem pequeno bem sutil meio centímetro nessa região pronto mais perto ok neste daqui também eu vou buscar o ponto médio e eu vou trazer pra ele um centímetro e meio pra dar uma alça aí mais interessante e agradável e neste ponto que faz a intersecção com as duas retas eu vou jogar um centímetro de medida no diâmetro pra fazer o arco e buscar a medida mais adequada aqui novamente a gente vai trabalhar uma curvatura nesse trecho vamos trocar de cor de novo pegar o vermelho pra ficar bem visível aí o decote novamente a gente vai trabalhar aqui o suficiente pra gente fazer uma cava um decote e uma cava adequada pra que tudo fique harmonioso mas caso a gente não consiga com esses pontos o ideal é ir lá buscar a ferramenta de manipulação e fazer modificar o que for necessário mas em todo caso geralmente acaba dando certo aí o trabalho então nós vamos ligar desse ponto a estes meio centímetro que nós encontramos com este um centímetro com este outro ponto de um centímetro e meio e olha lá lógico eu já passei a medida adequada aí pra todos tá aqui meio centímetro aqui um centímetro aqui um e meio tá lógico a gente tem que estudar um pouco a modelagem pra ver uma curva adequada eu tô meio que entregando isso de uma forma mais rápida e mais assertiva pra ficar uma alça legal numa curvatura boa mas todo mundo aí é livre pra fazer a alça que achar necessário tá mas é só pra gente ter aí esse apoio de trabalho ok pra poder ficar mais fácil é todo o processo aí que a gente tá fazendo da modelagem tá bom eu sempre sempre lidei aí dentro das minhas aulas e tal que essas retas elas são bem auxiliadoras na questão da gente identificar as curvas pra poder trabalhar um shape legal né pra ter um formato ali de contorno legal tá isso é legal pra quem tem muita dificuldade em desenhar curvas então a gente pode meio que é né abusar das retas pra poder fazer uma curvatura mais interessante né mais precisa digamos assim tá bom então podemos apagar essa linha podemos apagar essa aqui e esses pontos também não nos interessam mais tá se alguém tiver dúvidas aí depois no canal ou coisa parecida é só voltar aí o vídeo pra ver quais foram as medidas utilizadas nesses trechos ok e fechou nós podemos cortar essa peça tranquilamente tá então vamos lá vamos tentar cortar aqui produção cortar eu vou indicar um molde eu vou indicar a linha de corte mais uma vez ok não precisamos mais desse trecho nem este daqui vamos tirar esses pontos também que não nos interessam e vamos cortar a parte da frente talvez ela traga um problema por causa dessa intersecção aqui que às vezes vejam as linhas estão muito próximas então às vezes o cortar não funciona nessas questões tá ele não funciona nesses trechos se a gente não conseguir cortar nós vamos extrair esse molde que tá ao mesmo acaba acaba resultando no processo que a gente precisa então vamos tentar cortar novamente eu vou indicar o molde eu vou indicar minha linha de corte ah que bom cortou olha maravilha é comum isso tá pessoal às vezes não corta mesmo porque as linhas elas criam essas intersecções e o software ele acaba entrando aí num pinel né pra poder pra poder identificar isso tá bom outra coisa que eu também tenho o hábito de fazer quero mostrar isso pra todo mundo aí porque eu acho mais sensato também eu não gosto desses bicos tá que às vezes a nossa base de corpo acaba trazendo tá então o que que eu faço com ela eu vou até a manipulação e eu utilizo o arredondar o chanfrer tá nada muito absurdo né a gente não usa um raio eu vou no modo de arredondamento de cantos mas a gente não utiliza um raio aí tão grande assim tá é um raio suficiente pra dar uma aliviada nessas laterais vamos trabalhar aí com 30 de raio por exemplo veja quando eu chegar bem pertinho pra ver quando eu clico aqui olha o que ele faz ok vamos tentar com 20 pra ver se fica melhor ótimo melhor ainda 20 tá e ele delineia essa lateral bem joia pra gente tá ó do outro lado sair desse molde vamos fazer no outro lado agora frente costas ok e esse também o interessante disso tudo tá quando eu falo respeitar a modelagem respeitar a técnica da modelagem tá respeitar a forma com a qual a gente modela tá de um jeito que os ângulos as curvas as retas estejam totalmente conversando umas com as outras tá a prova disso é quando a gente vai até a conferência a gente faz aquela breve conferência de molde né na lateral aqui vamos lá vamos ver o que que acontece vamos ver que ele responde aqui pra gente vamos do outro lado também aqui e aqui ok aqui vejam essa curvatura tá ela tá de acordo ela não traz um bico pra gente desnecessário aqui também tá interessante vamos lá pro outro lado pra ver o que acontece ó esse lado mais um opa aqui este e este e este lado vamos pra lateral ok ó e novamente ele responde aí de uma forma mais agradável tá é interessante não retirar essa região porque é exatamente este lado aqui ó pegar outra foto fica mais fácil pra analisar vejam então não é interessante a gente eliminar uma vez que nós trabalhamos essa circunferência esse raio de busto pra que realmente essa parte que não tem a alça né essa parte aqui ela precisa abraçar essa parte do busto tá então não é interessante retirar essa região tá joia bom nós vamos limpar essas laterais com a ferramenta de definir curva vamos lá pra cá ok vamos aplicar sete pontos aqui que é ideal pro trabalho pronto limpos depois aqui também vamos limpar essa lateral depois esta lateral prontinho e esta lateral um trabalho mais limpo eu queria expor aí pra todos o seguinte eu tenho mostrado muito aí esse processo de modelagem tenho trabalhado aí com softwares e tal mas eu queria deixar claro que apesar de eu estar trazendo softwares pra trabalhar junto com a gente de uma forma digital o interessante aqui é a modelagem o software também ele é um grande amigo nosso com certeza principalmente pra quem tem aí os seus problemas com com a forma digital de trabalhar tá bom mas eu queria deixar claro que o meu trabalho aqui no canal e o meu trabalho aqui com todos atualmente ele está voltado a entender a modelagem entender os porquês e toda a construção das peças repetindo as ferramentas são muito nossas auxiliadoras mas eu quero que fique claro que todo esse trabalho que a gente está fazendo aí é justamente pra mostrar a modelagem como é possível a gente trabalhar aí vários vários modelos tá e as ferramentas são as nossas amigas aí com certeza tá joia bom vamos lá agora tem finalizado esse processo agora tem aqui a a colocação desse franzido que é extremamente importante por isso que a gente está dando o nome desse maior de maior franzido tá bom vamos lá primeira coisa nós precisamos definir onde começa esse franzido onde realmente começa esse franzido ele vai começar desde cima ele vai começar alguns centímetros abaixo do baixo de cava ele vai finalizar um pouco acima da coxa a gente precisa definir exatamente onde esse franzido vai acontecer e qual é a direção que ele vai tomar deixa eu mostrar aqui uma imagem que eu tenho aqui do outro molde pra ficar claro aí o trabalho veja já havia feito ele aqui um exemplo e atenção essas linhas verdes aqui que eu fiz no outro modelo deixa eu limpar ficar mais fácil pra todo mundo ver mas essas linhas verdes aqui que eu fiz é a identificação é a direção aproximada do que eu quero como franzido eu quero que esse franzido venha em direção né a ponta da coxa aqui no quadril da cava de coxa ou na cintura ou na lateral ou na cava ou um pouco acima aqui no meio da cava tá isso aqui é um franzido direcionado então tem que deixar claro isso como eu quero trabalhar esse formato eu queria que todo mundo aí se atentasse porque isso é um jeito bem legal de trabalhar com a ferramenta né trabalhar com com a ferramenta de múltiplas penses né de forma direcionada né pra que o nosso franzido fique interessante apesar da ferramenta se chamar múltiplas penses tá nós podemos muitíssimo bem tá meio que sair da caixinha né trabalhar com ela num outro formato numa outra dimensão né fazer trabalhos assim fora do que o título propõe pra gente de múltiplas penses tá elas servem também pra inserir o volume tanto que os desenhos aqui ó eles mostram tá essa inserção de volumes tá nessa no desenho do ícone tá joia mas vejam deem uma olhada eu quero aqui adicionar aproximadamente cinco cortes pra proporcionar um franzido cinco cortes um dois três quatro cinco ok então eu vou até o maior aqui que nós estamos trabalhando tá eu vou deletar estas linhas aqui que neste momento não me interessam mais pronto pra ficar claro aí o nosso vou deixar somente a da cintura tá vou retirar a linha do quadril e vou retirar a linha do fundilho pronto bom se nós vamos colocar franzido na parte da frente nós vamos ter que limitar vamos passar esse molde aqui pro outro lado aqui pra ficar claro aqui o nosso processo de trabalho vamos movimentá-lo aqui movimentar uns dez centímetros dez centímetros de distanciamento pronto vai ficar lateral com lateral ok tá ótimo vamos lá só passar o texto de costas pra cá pra ficar claro aí o nosso trabalho tá só pra mostrar aqui uma 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 ideia interessante vejam como é que o maior ficaria tá se eu mostrasse ele fora do corpo vou pegar essa parte aqui eu vou espelhar tá na vertical tá ótimo eu vou colocar uma cor nele só pra dar um fundo ótimo tá ótimo essa cor o branco tá ótimo eu vou trazer ele até aqui pronto certinho olha como ele vai se apresentar as costas tá no caso aqui ela tá por cima da frente tá mas olha como as costas vai se apresentar no maior pronto tá bom só pra deixar claro aqui essa região realmente essa parte do busto ela sobe ok vamos retornar aqui o trabalho ok pronto e vamos lá vamos falar do nosso franzido voltando pro nosso franzido digamos que o nosso franzido comece a 5 centímetros dessa região vejam eu vou fazer uma marcação aqui a 5 centímetros no perímetro pronto depois eu vou fazer outra marcação a 5 centímetros da linha de quadril eu acabo de limitar de delimitar exatamente onde eu quero o meu franzido agora eu vou ver a direção que eu quero o meu franzido eu quero que o meu franzido saia de certa forma eu quero que ele venha direcionado pra esta lateral e finalize no meio da cava da cava da frente vamos lá eu vou em produção vou pegar a ferramenta de múltiplas pences eu quero 5 neste caso eu quero 5 5 pontos porque eu quero 5 pregas a largura eu vou colocar aqui a largura 1 eu vou trabalhar ela com 2 centímetros só pra ter uma conotação pra mostrar pra todos o que vai acontecer e a largura 2 que é este lado aqui eu quero ele zerado eu não quero que ele tenha nenhum volume apenas nesta região não preciso ter piques depois a gente faz essa marcação eu vou indicar o meu molde e eu vou clicar no primeiro ponto aqui em cima e eu vou descer até o quadril pronto ele originou pra mim tirando os dois pontos do início e do final ele originou pra mim a ferramenta ela sempre vai trazer essa indicação por mais que nós coloquemos ali 5 pontos ela sempre vai trazer 7 pontos no caso porque ela sempre pega o primeiro ponto onde começa e o último ponto onde finaliza ok clicou eu quero que os meus pontos no segundo comecem exatamente nessa região e finalizem exatamente na linha de cava só que eu vou subir vejam se eu quiser que ele desça um pouquinho mais então não devo começar ele nessa região eu devo começá-lo por exemplo no ponto médio aqui da da coxa da cava de coxa e aí eu subo e vou até o ponto médio aqui de cava vejam e ele acaba trazendo pra gente aí o processo todo de trabalho né ele vai criar o volume né só na lateral esquerda na direita não porque eu deixei zero na ferramenta vejam eu vou fazer um teste aqui clicar e ele abriu pra gente um certo volume tá o molde ainda está em vermelho ele não finalizou se eu quiser mais volume eu venho até a largura número 1 e por exemplo eu passo pra 3 se eu quiser mais volume eu passo pra 4 e assim sucessivamente e o molde vai ficando com mais e mais volume porém esta lateral tá ela zera nesta lateral não tem volume quem leva o volume todo é exatamente a minha largura 1 da ferramenta e assim vai se eu quiser mais volume 5 ele faz eu vou trabalhar com volume menor nós precisamos tomar muito cuidado com essa questão de volume porque este trecho vai costurar nesta lateral nesta lateral das costas então a gente precisa tomar muito cuidado com essa proposta ok mas vamos trabalhar aqui com 4 4 tá ótimo tá bom ok confirmado nós vamos marcar agora um pique exatamente no primeiro ponto onde começa o meu volume olha lá aqui chega bem pertinho pra todos verem aqui e nós vamos finalizar neste último pique neste último ponto então nós colocamos um pique no último ponto de controle e colocamos um pique no primeiro ponto tá pra que pra ficar claro que a região franzida será esta aqui toda esta região esses 5 centímetros não serão e nem estes 5 também não serão ok agora nós vamos limpar todos esses pontos e deixar claro aí que nós temos um franzido pra seguir então eu venho até a ferramenta novamente a manipulação eu vou em definir curva e nós vamos limpar de novo essa coxa aqui que fica um ponto de controle ali a hora que eu abri a hora que eu inseri os volumes ok nós vamos novamente limpar esta lateral ok e nós vamos limpar novamente essa cava ok e pra finalizar nós vamos limpar todos esses pontos de controle que são referentes ao franzido porque eu não preciso desses pontos de controle tá esses pontos de controle eles eles se originaram por causa da ferramenta é múltiplas pences aqui eu posso fazer uma limpeza vamos trabalhar aqui com três pontos quatro pontos se for o caso vamos lá até a gente identificar aqui uma curvatura mais adequada pra trabalhar cinco pontos tá é relativo tá é ele já tem o volume ele vai chegar aqui a gente quer pra trabalhar aqui na lateral com seis pontos o interessante é a gente colocar aqui a quantidade de pontos ideal tá pra fazer a adequação da curvatura ok então toda essa região ela será franzida só pra deixar bem claro existe aqui no software uma ferramenta bem interessante pra gente colocar que é a seguinte deixa eu mostrar aqui vejam eu tenho uma reta eu posso clicar neste trecho até este trecho e colocar pra essa reta por exemplo em início um zigue-zague pra dar a conotação de franzido olha que legal fica bem interessante né e tá aqui agora só falta uma coisa eu preciso fazer uma marcação de pique aqui com cinco centímetros e aqui também com cinco centímetros tá porque eu vou fazer essa ligação total vamos lá pra casar as costuras necessárias aqui por causa do franzido então vou indicar esse ponto cinco centímetros no perímetro pronto marquei o primeiro pique e novamente clico aqui e marco o segundo pique tá que é justamente essa junção e desta junção opa vamos trocar novamente deixa eu pegar aqui a linha pontilhada melhor esta junção une nesta parte então esta junção total esta parte com esta parte e esta daqui o que sobra pra gente é esta região onde todo o franzido será encaixado e aí finalizamos uma adaptação rápida de modelo acho que eu falei bastante hoje nosso tempo ficou bem grandão espero que não canse a todos com com esse com esse vídeo mas é isso tá aí mais um molde pra todo mundo exatamente como ele deve ficar tá ok costas e frente a frente franzida tá aqui tá deixa eu pegar um melhor aqui pra todo mundo ver tá aqui exatamente como ele deve ficar esse modelo aqui que está na foto ele está um pouquinho diferente ok mas a ideia é essa tá a ideia de trabalhar esse franzido funciona nesse esquema com essas ferramentas vejam que eu não usei muitas ferramentas tá eu estou sempre usando meio que as mesmas ferramentas tá então assim existe uma estrutura de modelagem quando a gente tem uma estrutura de modelagem pra trabalhar uma estrutura ali nossa particular de trabalhar a gente consegue com poucas e com muitas ferramentas chegar no modelo tá logicamente quanto mais ferramentas avançadas a gente tiver aí pra trazer o modelo respeitando modelagem respeitando técnica respeitando costura respeitando caimento maravilha bom pessoal é isso aí eu espero que todo mundo tenha gostado espero que façam bastante proveito desse modelo né obrigado por estar junto e se inscrevam lá no canal e curtam tá é sempre bem-vindo ali as curtidas e se alguém tiver alguma pergunta ou algo manda lá pro canal que eu respondo e vamos nessa que tem mais vídeo aí pra gente compartilhar e se alguém tiver alguma ideia de modelo e quiser passar é só mandar que eu vou fazer pesquisa ver o tipo de modelo que a maioria aí tá buscando e vamos desenvolver e vamos mostrar no canal tá joia gente tá obrigado e sucesso pra todos